Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino Max é infectado por um antigo vírus mutante E o Esquadrão Dino fica sabendo como o aquecimento global pode ser perigoso Fogo e Gelo Eu adoro o aquecimento As mudanças ambientais são excelentes para os dinossauros E inviáveis para os patéticos macados humanos que infestam a Terra Além de introduzir novos, ou melhor dizendo, antiquíssimos espécimes biológicos Que podem ser muito úteis pra mim Logo veremos como eles vão reagir a uma boa dose de substância primordial Com a fórmula renovada Axel parte com a bola E faz um arremesso Mais uma cesta Axel tenta uma cesta de três E consegue acertar Axel rouba a bola E faz outra cesta com uma bela enterrada Esse rapaz está inspirado Axel está com a macaca Soldou a rope Axel na equipe Muito bem, Axel Que estranho, eu podia jurar que estamos jogando também Max, tô livre Passa a bola Axel arremessa E ele confete Maravilha Bela vitória, time O que que foi? Nós ganhamos o jogo Na verdade, você ganhou o jogo O Caruso tem razão, Maxwell Já falamos sobre isso Você tem que passar a bola Fazer ela girar Tentar as jogadas como nos treinos Mas treinador, eu estava com a bola Eu fiz os pontos Ganhamos o jogo, não foi? Basquete é um esporte coletivo Então deveria ser jogado por um time Olha, Maxwell Você quer controlar o jogo? Ótimo É a sua função Você é o ponta Controla o jogo Mas a melhor maneira de controlar o jogo É confiar na equipe Em vez de tentar fazer tudo sozinho Eu estou escutando tudo Mas ganhamos o jogo, não foi? Ah, não Te ouvi claro e nítido, mamassauro Estamos a caminho Os radares captaram alguma coisa Numa ilha perto da Groenland O sinal é bem fraco Possivelmente de uma planta Vão pra casa e durmam bem Vamos verificar isso amanhã bem cedinho Por que a roupa de macaco? Achou nossa viagem para o Ártico ideal para uma sessão de fotos comigo Vestido assim ao lado de um bando de pinguins Três chique Mas não existe pinguins no Ártico Só existem pinguins na Antártica Mas tem morsas Você devia usar uma roupa de morsa Daria uma bela sessão de fotos Pronto, tudo planejado Eu vou me encontrar com vocês da ilha Vocês já tem as coordenadas Vou providenciar a coleta de uma coisa Vamos dar um jeito nessa bagunça Fiona, pega o sul da ilha Caruso, degenera no oeste Roger, cobre a região da praia E Buzz, você cuida daquela caverna rochosa ali Mas ainda resta mais da metade da ilha Que vai ficar por minha conta Vamos nessa Fominha Hora de resfriar e degenerar Puxa, eu não imaginava que esse trabalho leve me daria uma canseira tão grande Aí, aí Vai dar mais certo se você segurar o lançador assim Lança uma camada mais por igual, Roger Acerta o ritmo, Buzz Aponta um pouco mais pro alto Pra máxima degeneração Observa, desse jeito Pronto, é isso aí Terminamos Finito A ilha está limpa Belo trabalho, time Beleza Lívia Que é isso aí Delícia Clique Daí Oh, Max, pega leve, tá? É, cara, você não acha que tá exagerando um pouco com essa de fazer tudo sozinho? Qual é o lance? Acha que não damos conta? Não, eu... eu sei lá, eu peguei no embalo e eu tava me divertindo. Tem certeza que não estava com a mentalidade, se quiser fazer a coisa bem feita, faça você mesmo? Exatamente. Quer dizer, não, não, peraí, peraí, não é isso, não, não, olha só, é que... Talvez um pouco, mas não era o que eu tava pensando. Mas todos os indícios levam a isso. Na verdade, talvez em parte, mas vocês têm que admitir que não é totalmente errado. Afinal, é só vocês se lembrarem do passado. Às vezes vocês são um pouco desleixados. Por exemplo, Caruso, lembra quando você parou no meio de uma degeneração pra ajeitar o cabelo? É, pois é, né? E, Buzz, você queria levar o aracno-sauro pra casa antes de degenerá-lo. O quê? E, Roger, você demorou tanto pra aperfeiçoar aquele aparelho de capturar o rato mutante que ele acabou fugindo e precisamos de três dias pra localizá-lo. Por isso, eu acho que meu modo de pensar acaba se justificando um pouquinho. O problema é que a sua obsessão pelo controle está nos deixando pra trás. É isso aí, Max. Você tem que passar a bola de vez em quando, sabe? Mas na vida, não só no basquete. Afinal, ah, você entendeu, né? Morsa! Ah, tá bom, Buzz. Já saquei. As morsas têm presas grandes e vivem no Ártico. Não, não, não. Uma morsa! Uma morsa mutante gigante! Morsa-sauro! Olha! Está se aproximando e é gigante! Protejam-se! Vai, Dino! Vai, Dino! Relaxem, eu cuido dela. Espera aí. Turma, tem alguma coisa errada. Eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Parece que cheguei na hora certa. Vamos todos a bordo. Nossa! Caramba! A senhora nunca disse que tinha um submarino, senhora Moynihan. É fora de série. E fora do radar, graças a umas modificações que eu fiz. Explica isso. É, por favor. Fanáticos por tecnologia. Vou explicar tudo a caminho da enfermaria. Olha só, eu estou bem. É sério. Alguém está com febre alta. Eu só fiquei um pouco tonto. Como eu disse, enfermaria. Por aqui. Confira em mim. A mamassauro sabe. Bom, vejamos. Tem, Max. Parece que se expôs a um monstro bem maior que a morsa mutante. É um vírus. E pelas imagens preliminares, parece ser um vírus antigo que estava dormente sob esse gelo há dezenas de milhares de anos. E aí foi reativado pela substância primordial do Victor. Ei, Caruso, dessa vez eu não ouvi você pedindo para o Max te passar essa bola. É, a substância primordial reativou uma bola virulenta. Não, obrigado. Ele pode ficar com essa bola o quanto quiser. Tarde demais. Ele já passou a bola. Todos ficaram expostos e temos que fazer alguma coisa e com urgência. Não posso arriscar com um médico ou hospital normal antes de sabermos como impedir que esse vírus se espalhe. Felizmente, a minha antiga colega, a doutora Patricia Anro, é especialista em vírus. E com certeza ela pode nos ajudar via computador. Com a ajuda dela, poderemos criar um soro antiviral para devolver essa coisa à sua forma inércia. Fiona, adapte o engate para podermos prender o dinobar com a mamassauro. Buzz, Caruso, desinfete tudo o que o Max tocou. Roger, localize o mutante. De 15 toneladas e presas? Vai ser moleza. Manobro dirigível na direção dessas coordenadas. Estou captando um sinal poderoso de um gigante que pode ser muito útil. Aham, pronto. A doutora Patricia calculou a vacina e a dosagem para cada um com base na idade e peso. Isso vai dar um jeito no vírus. Não pode ser um mutante. Eu estou acompanhando ele. Não é um alerta contra um dino. É contra o veloce. Vai ser por pouco. Vocês quatro vão ter que degenerar a morsa mutante antes que o Victor ponha suas garras nela e nos encontramos aqui. Alguém aí perdeu uma perna? Porque tem uma sobrando aqui. Hã? Ah, olha só. É de um passageiro extra. Oi. Eu não podia deixar vocês fazerem isso sozinhos. Depressa. O veloce está a caminho. Vai, Dino! Vai, Dino! São aqueles dinossauros perfeitos. Ah, essa não. Eu devia ter ficado num submarino. Eu... não estou me sentindo bem. Esqueça a morsa mutante, idiota. Pegue esse T-Rex perfeito agora! Rápido! Vamos para a nossa base. Podemos deixar os outros, já que capturamos o maior prêmio. Com esse espécime, o meu trabalho vai avançar cem anos num dia. Isso não é nada bom, e nada bom passa a ter um novo sentido. Tudo bem, Caruso, já entendemos, mas precisamos de um plano. É, e rápido. E é melhor degenerarmos aquela morsa mutante também, antes que ela acabe devorando um navio inteiro por aí. Eu já providenciei. Instalei resfriadores e degeneradores nesse barco. Ótimo. Vamos tentar as duas ao mesmo tempo. Sra. Moynihan, está ouvindo? Estou aqui, filho. Consegue fazer a interface com os controles do dirigível do veloz e transferir por meu aparelho? Eu tive uma ideia. Fazendo a interface com os controles do dirigível. Roger, a bola está com você. Coloquem no piloto automático. Preciso de vocês dois aqui em cima. Quero preparar esse dinossauro para estudos imediatamente. Eu estou virando o dirigível para a nossa direção. Pega eles, pássaro-bás. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Eu não estou me sentindo bem. Eu não posso pegar no sono. Nem voltar à minha forma humana. Eu não posso deixar o veloz e ver quem eu sou de verdade. Hoje vai ser um grande dia. Preparem o espécime. O bus já entrou. Vou terminar a manobra. Senhor, tem um rumbo enorme aqui atrás. Pode ter sido feito por aquele peteranodonte. Bom, lá vamos nós. É agora ou nunca. Não! 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 Essa não vai, Dino! Vai, Dino! Aguenta firme, Max. Eu vou te tirar daqui. Buzz, é perigoso demais tentar me salvar. Perigoso é não fazer isso. Vamos! Bus, cuidado! Uou! O Max e o Buzz estão numa enrascada. Estou pegando imagens sérias do meu aparelho óptico de monitoramento e alerta de sangue frio. Já chega de nomes rebuscados, Roger. Ajuda logo eles. Certo. Deixa comigo. Chego. Vamos virar exatamente? Agora! Vamos nessa! Hora da nossa fuga! Já estão a bordo, Fiona. Vamos embora! Certo. 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 Não posso deixá-los escapar Eu peguei o T-Rex Eu tinha ele Não 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 sabia que não é uma boa enganar a Mamassauro Não devia ter escapado daquele jeito Eu sinto muito mesmo Eu fui um idiota Eu devo desculpas a todos Quando o Veloc me aprisionou Eu finalmente entendi que é errado Tentar estar no comando o tempo todo Devia ter confiado mais em vocês É, aí não teríamos que salvar a sua pele Eu quero que me desculpem Devia saber que podia contar com vocês Como o treinador disse Às vezes o melhor jeito de controlar uma situação É confiando na equipe, nos companheiros Em vez de tentar fazer tudo sozinho Devia ter passado a bola pra vocês Figurativamente falando, é claro O que foi, Fiona? Tudo bem com você? Que bom que demos um jeito em tudo Mas eu não posso parar de pensar Que aquele vírus estava apenas dormente Embaixo de todo aquele gelo E aí, bum, apareceu do nada Um pouco de substância primordial E ele ficou vivo Por falar em coisa que não dá pra controlar Todo aquele gelo derretendo O clima mudando Isso me deixa apavorada E em seguida Coisas que jamais imaginamos Tudo parece um pouco desesperador Não é desesperador Não estamos sozinhos Muita gente se importa E está dando duro pra controlar o problema Esse vírus é promissor O aquecimento global tem um potencial Que nem eu sonhava Perfeito Absolutamente perfeito Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino Para ajudar a salvar o planeta Seja legal Economize Reutilize E recicle Eu tenho DNA Uma vida normal Tento levar Mas sem perigo Alguém está Num herói dinossauro Posso me transformar Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Do Esquadrão Dino